Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 4 de janeiro de 2021, 11 horas e 8 minutos. Amados, eu estou no canal da Mensageira Enviada e tem um irmão ou uma irmã aqui, não fica claro pelo nome, que teve uma experiência de audição muito significativa, então vamos ver aqui. Eu estava de joelhos perguntando a Jesus o que ele gostaria que eu fizesse. E eu ouvi, esteja pronto, pronta, departure, saída, e eu senti que deveria compartilhar a maranata. Isso foi há 16 horas atrás que a pessoa postou, ou seja, deve ter sido ontem à noite, ok? Então foi uma experiência de audição num momento de oração que a pessoa teve. E eu aqui embaixo coletei mais uma outra experiência, deixa eu verificar aqui, irmãos, foi essa aqui, ó. Então já passei para o Google Tradutor, porque já é muita coisa, aí eu já passei para poder ficar mais fácil. Eu não tenho muitos sonhos, porém, na semana passada tive uns curtos. Eu estava tentando chegar ao meu quarto de hotel. Eu tinha saído da sala para fazer algumas coisas, então eu estava tentando voltar. O quarto era 227. Lembrei-me do... Aqui não ficou claro, será que ela estava falando do 227? E procurei em letras gregas, significa verdadeiro amor à verdade. Então o que eu entendi que ela foi verificar o que significava 227, né? Deve ser naquela, como é que a gente chama, irmãos, strong, concordância strong, isso. Então significa verdadeiro amor à verdade. Então, alguns dias depois sonhei e ouvi três vezes, abra a porta com urgência. Abra a porta com urgência, abra a porta com urgência. Foi três vezes, né? Como se Jesus estivesse batendo e precisasse abrir a porta. Olha o sonho que a gente postou aí tem alguns dias, né, irmãos? Tem uns dois dias falando que Jesus estava batendo na porta. E que significaria um último trabalho. Algumas manhãs atrás, eu estava meio adormecido. E estava prestes a acordar e vi um grande círculo verde. Como se isso significava que é uma luz verde para ir. Estamos na última hora. Maranata. Então é o círculo da luz verde. Abra a porta com urgência. E 227, que significa verdadeiro amor à verdade. É o que a gente está prestes a usufruir, irmãos. Desse verdadeiro amor. Para sempre, eternamente, sermos felizes ao lado do rei Jesus. Maranata. O espírito e a noiva dizem, vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Deixe o seu like. Obrigado.